É capítulo de número 1, versículo de número 9 Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo Depois da morte de Moisés, o mediador, Deus levanta o capitão Josué para dar prosseguimento ao êxodo da nação de Israel, da terra do Egito em direção à terra da promessa Na verdade, quando nós lemos esse texto nós observamos Deus fortalecendo, incentivando e transmitindo para Josué uma palavra de ânimo para ele Até porque Moisés já tinha subido ao Monte Nebo e a Bíblia nos diz que o povo necessitava de continuar marchando em direção à promessa feita pelo Deus de Abraão Na verdade, esse texto fala de maneira forte conosco Esse texto é para mim Esta palavra é uma palavra de Deus para a minha alma para a sua alma, para a sua vida É Deus falando, eu não te mandei, eu não te escolhi eu não te separei, eu não te preparei durante toda a trajetória em que o meu servo Moisés esteve na liderança Tu não estava ali Josué, observando, aprendendo, acompanhando, ajudando a Moisés e ao mesmo tempo adquirindo experiência para que futuramente você pudesse exercer a mesma função e que Moisés tramitava durante a sua saída a sua permanência do deserto e a sua caminhada Na verdade, muitos de nós somos verdadeiros Josués da vida Deus às vezes permite certas situações que na maioria das vezes nós não entendemos os porquês mas na verdade tudo tem um pra quê de Deus por nós A Bíblia diz que Paulo escreveu a igreja de Coríntios dizendo que todas as promessas de Deus há nelas um sim, por elas um amém para a glória de Deus por nós Então não reclame de tudo aquilo que você está enfrentando hoje ainda que você não consiga entender mas é Deus te preparando para algo melhor e para algo melhor e maior futuramente vai tramitando, vai marchando, vai dando prosseguimento vai realizando com muito amor, dedicação e carinho aquilo que Deus colocou nas suas mãos não se preocupe, no tempo determinado Deus vai cumprir as promessas dele na tua vida não te mandei eu, esforça-te tem de bom ânimo, não pare, não desista não volte atrás, levanta a cabeça, sacode a poeira dá prosseguimento, coloca um sorriso nesses lábios e deixa o Espírito de Deus encher a tua vida e deixa o Espírito de Deus